Tô caminhando e ando sempre lentamente Sigo tranquilo, sou mais um sobrevivente Fui vacinado do veneno da serpente E hoje descanso na sombra, dorme potente Sofre, sentou e fui soldado com o batente No vale da morte, Deus comigo era presente Não temo a noite, minha luz brilha para sempre Ele é comigo que acredita, sempre fez Vou dominar a cidade da minha mente Que me consola e que me mata lentamente Foi tão difícil passar viver no presente Quando o passado me solava diariamente Meu pensamento agora é inteligente E a minha barra imita positivamente Tô aprendendo a me formar resiliente E só já já quem me abençoa diariamente Me abençoa, me abençoa, oh já me abençoa, me abençoa, me abençoa Encontra o mal, minha luta é recorrente Fogo na Babilônia e caia para sempre Ele é o leão que triunfa novamente A minha estrela no céu relucente A tribo de Judá levanta diariamente E que o Messias volte pra buscar a gente Ele virá e será de repente E lá em Israel eu vou morar eternamente Vou dominar a cidade da minha mente Que me consola e que me mata lentamente Foi tão difícil passar viver no presente Quando o passado me solava diariamente Meu pensamento agora é inteligente E a minha barra imita positivamente Tô aprendendo a me formar resiliente E só já já quem me abençoa diariamente Me abençoa, me abençoa, oh já me abençoa, me abençoa Me abençoa, me abençoa, oh já me abençoa, me abençoa Me abençoar, me abençoar Me abençoar, me abençoar Me abençoar, me abençoar Já me abençoar, me abençoar